Olá, eu sou o professor Jonathan Pereira de Castro, professor de Educação Física aqui da Unidade SES Campinas e hoje eu vim tirar algumas dúvidas sobre exercício físico e COVID. Seguinte, pessoal, o COVID é uma doença nova e então está surgindo muitas dúvidas de como a gente deve proceder em relação ao COVID com a atividade física. Muitas pessoas fazem atividade física regularmente, outras não fazem e às vezes ficamos em dúvida para saber o que a gente tem que fazer caso a gente tenha adquirido a doença ou já tenha se recuperado dela e por isso eu quero dar algumas dicas para vocês hoje. Primeira dica, a coisa mais importante que é a sua responsabilidade é cuidar da sua imunidade, certo? A imunidade é o sistema de defesa do nosso corpo e ela vai nos ajudar bastante a nos recuperarmos do COVID e voltarmos ao nosso normal após ter adquirido a doença. Então, como que a gente cuida da nossa imunidade? Primeiro, temos que nos alimentar bem, comer os nutrientes da forma correta, vitaminas, sais minerais, fazer uma dieta balanceada e de preferência não passar a necessidade de nenhum nutriente da nossa alimentação. Segundo, temos que dar descanso para o nosso corpo. De acordo com a nossa rotina de vida, às vezes a gente trabalha muito, ainda faz uma atividade, faz outro emprego no tempo livre, tem um freelancer no tempo livre, faz alguma coisa e a gente dorme pouco, descansa mal. Se a gente está com o corpo cansado, isso vai sendo um processo acumulativo e a nossa imunidade cai. Terceira dica, prática de exercício físico com intensidade e o volume correto. O exercício físico estimula o nosso corpo a estar sempre deixando a nossa imunidade alerta e faz com que ela melhore, certo? Quarta dica, durma muito bem. Muitas pessoas acham que ter um descanso muito bom é apenas ficar sem fazer nada. E na verdade não é isso. O nosso corpo se recupera, certo? Quando a gente dorme e é muito importante a gente ter uma qualidade boa no sono. Juntando todos esses fatores, nós vamos conseguir dar um suporte para o nosso organismo, deixar a nossa imunidade 100% preparada para nos ajudar a recuperar ou nos sustentar da melhor forma possível enquanto a gente está doente, certo? Em relação ao exercício físico, existem muitas dúvidas. Muitas pessoas perguntam, estou com Covid, eu devo fazer exercício? Acabei de melhorar do Covid. O que eu vou fazer? Onde eu vou fazer? Como eu vou fazer? Então, algumas considerações têm que ser feitas sobre o assunto. E é importante lembrar que como o Covid é uma doença nova, nós não temos muitos dados científicos especificamente sobre o Covid. Mas nós temos algumas coisas, alguns conhecimentos que já vêm de algum tempo relacionados a um tratamento viral e o exercício físico, e a relação da imunidade com o exercício físico. Então, uma coisa muito importante da gente ficar ciente é o seguinte, o exercício no volume errado ou na intensidade errada, ele se torna um imunossupressor. Ele faz com que a nossa imunidade fique mais fraca, porque o exercício é um estímulo intenso, tá? Se for feito de uma forma intensa para o nosso corpo, isso deixa a nossa imunidade em déficit, o nosso corpo tem que estar sempre trabalhando para recolocar ela no padrão. Um exemplo disso é quando a gente começa a fazer um exercício físico, que a gente nunca fez, inicia na academia ou inicia em uma atividade nova, e nas primeiras semanas, os meses, 15 dias, é bem comum a gente ter uma queda na imunidade e sentir um resfriado, uma gripezinha leve, às vezes uma inflamação de garganta. Então, se você está doente e já treina, o ideal talvez seria você continuar a treinar na medida que o possível que o seu médico te autorizar. Porém, se você pegou o COVID, a sua prioridade é se isolar para não transmitir a doença. Melhorou do COVID? A primeira coisa que você vai fazer é consultar o seu médico, se você já está apto para retornar à atividade física, se você já parou, certo? E verificar se você tem alguma sequela. Nós tivemos pessoas com fraqueza nas articulações, dores articulares, pessoas com perca de memória, confusão mental, dificuldade para respirar logo após a doença. Então, é muito importante que você tenha certeza que você não tem nenhuma sequela pós-doença. Tem pessoas que tem e pessoas que não tem. Na dúvida, a gente tem a certeza que é o médico. A gente tem que estar sempre atento com a saúde. Então, pegou o COVID, seja leve ou forte, seja imediatamente ou não, você vai consultar o médico, se possível fazer uma investigação, se você não tem nenhum problema gerado com o efeito colateral da doença. Algumas pessoas relatam que até dois meses após a recuperação do COVID, ainda tem um efeito colateral, mesmo que seja breve. Então, após você verificar essa possibilidade de ter alguma coisa pós-COVID, eu sugiro para você que retorne às atividades físicas fazendo o que você gosta. Fazer o que gosta é prioridade para você ter uma sequência no exercício. Se você inicia e para, é ruim. Se você faz uma academia uma vez a semana, fica a semana inteira sem ir, aí vai uma vez a semana de novo, você vai ter uma rotina de treino, que é sempre como se fosse o primeiro dia da academia. A sua imunidade vai estar sempre baixa, então não é legal. Você tem que achar um lugar que você consegue fazer atividade física, seja na sua casa ou um local externo, ou um estabelecimento, uma academia de ginástica, qualquer coisa que seja que você goste de fazer, que siga os protocolos de atendimento, as restrições, tenha o cuidado, tá? Para a doença não espalhar. Pelo menos no início, tá? Do seu retorno, você reduz o volume e a intensidade, de no máximo entre 30 minutos a 50 minutos, com uma intensidade durante o treino que não seja tão alta. Frequências cardíacas muito elevadas, ou treinos muito metabólicos, que fazem o seu coração ficar acelerando e reduzindo, acelerando e reduzindo, vai fazer com que sua imunidade tenha um desgaste, e seu corpo vai ter que trabalhar para ela retornar. Então, lembrando que, se você tiver com a imunidade em déficit, tá? Pelo exercício físico, ou pelo cansaço, é ruim, porque talvez uma sequela que não apareceu venha, ou talvez você adquira outra doença, outra virose, certo? E se você estiver fraco, mesmo antes de pegar o COVID, por causa de um exercício muito intenso, que você já está adaptado, mas mesmo assim ele é intenso demais, sua imunidade vai estar baixa, e talvez facilite para que você sofra mais com a doença. Certo? Então, essas são as dicas que eu gostaria de dar para vocês. Consulte o seu médico, sempre tem professores que estudam, estão dispostos a te ajudar da melhor forma possível. Certo? Para dúvidas, nós aqui do SESC estamos disponíveis, precisando da gente essa chamada.